Sonora Gislene Daniele. Gislene, primeiro para você como é poder estar em Caxias e apresentar essa cultura que é um pouco, que é clássica, né, fazendo com que o popular interaja com o erudito, né. Bom, primeiro eu gosto muito do Maranhão, porque ele é muito do Maranhão, né, de Bacabal, e eu adoro ver o Maranhão, sempre que eu faço, e fico ainda para cantar com a gente, é bem, é bem importante, é muito significativo, porque a proposta de uma festa exata é mexer, é essa, trazer música, música que toca o coração das pessoas, então eu gosto muito de participar desse projeto. Obrigado. Obrigado.